Jornal do Meio Dia, Plantão Policial Vamos falar agora de assunto policial? Na noite de ontem, o 2º Batalhão da Polícia Militar, através da equipe de Força Tática, foi informada sobre dois elementos em uma motocicleta, praticando assalto. De imediato, a guarnição iniciou as diligências. Ao chegar no bairro Refinaria, avistaram dois homens e uma mulher, que ao perceber a aproximação da viatura, adentraram rapidamente em um motel, tentando fugir. Porém, os três indivíduos foram contidos. Com eles, foram encontrados três celulares e uma arma de fogo, além de uma moto roubada. É isso mesmo que você ouviu. Entraram, fugindo da polícia, e entraram em um motel. Bom, diante dos fatos, a motocicleta e o material apreendido, e os indivíduos foram apresentados no 1º DP, para as providências legais cabíveis.